Música Meus momentos eu passei Fui feliz ao lado teu Sabe aquela foto que eu lhe dei Ficou aqui comigo, foi tão bom você deixar Faz lembrar as nossas juras de amor E você nunca mais ligou Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho dos seus olhos Existe até hoje É bom você lembrar Que ninguém te amou com tanta emoção Se eu errei A vida é engraçada Eu sei que amor Valeu Tá na cara que você não esqueceu Música Meus momentos eu passei Fui feliz Fui feliz ao lado teu Sabe aquela foto que eu te dei Ficou aqui comigo Foi tão bom você deixar Faz lembrar Faz lembrar as nossas juras de amor Você nunca mais ligou Você nunca mais ligou Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho Sabe aquele brilho dos meus olhos Se eu errei Se eu errei Me deixe tentar A vida é engraçada Eu sei que amor Valeu Tá na cara que você não esqueceu Tchau Tchau